A seguir, Hora da Notícia. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma mobilização acontece em um centro de passo fundo para alertar sobre a doença. No estúdio, vamos falar sobre a AIDS com a médica infectologista Clarissa Giareta. Na Semana Internacional das Cidades Educadoras, a ação que aconteceu na Escola Fredolino Ximango, no bairro Jabuticabau, em Passo Fundo. E ainda no quadro Acorde, a preparação do Eco Festival Multicultural, que acontece no próximo fim de semana, em Passo Fundo. Hoje é sexta, primeiro de dezembro, é Hora da Notícia. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma doença que surgiu no início dos anos de 1980, se alastrou pelo planeta, matou milhões e teve avanços significativos em medicamentos. Em Passo Fundo, no ano passado, 23 pessoas perderam a vida por causa da AIDS. Por isso, no dia de hoje, está sendo feita uma intensa mobilização na Praça Ernesto Toqueto, em Passo Fundo. Cada vez que o sinal fecha, ela sai ao encontro dos motoristas para entregar preservativos, passar a mensagem da prevenção e colaborar com o dia de hoje, que é tão importante. Aqui na Praça Ernesto Toqueto, no centro de Passo Fundo, uma estrutura foi montada para fazer exames para o HIV, sífilis e hepatites B e C. Passo Fundo está na 34ª posição no ranking nacional de municípios com pessoas que têm o vírus da AIDS. Para você ter uma ideia, a cidade está à frente de Florianópolis, Curitiba. E no ranking nacional, a cada 100 mil habitantes, 19 têm AIDS, falando dos municípios. Aqui em Passo Fundo, a cada 100 mil, 49 têm AIDS e a AIDS mata. Por isso, a gente está aqui na Praça Toqueto, no centro da cidade, para acompanhar um pouco esse movimento que vai ocorrer durante todo o dia, que é um movimento para fazer as pessoas se conscientizarem que a AIDS é uma questão de saúde pública, é uma coisa muito séria. Por isso, eu converso agora com a Ceila de Abreu, que é a enfermeira responsável do SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado para HIV e AIDS. Ceila, é importante, é fundamental uma atividade como essa, tudo bem? Tudo bem, com certeza. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, é o dia que a gente também se solidariza com as pessoas que vivem com o vírus e que sofrem muito preconceito, muita discriminação. Então, a gente não pode esquecer que a AIDS está matando. O ano de 2016, o município de Passo Fundo perdeu 23 pessoas com a AIDS e essas realidades vêm se repetindo nos últimos anos. E é essa reflexão que a gente também está mostrando, para que as pessoas venham ver a cara da AIDS, venham conhecer a cara da AIDS. Por isso a atividade do espelho. Por isso a atividade do espelho. O espelho é essa finalidade. A pessoa entra, não sabe que tem um espelho. A pessoa entra ali dentro pensando que vai encontrar uma pessoa que está com a AIDS. Na realidade, não. É um espelho que a pessoa vai se deparar de frente e vai refletir que ela também pode estar vulnerável a se contaminar com o vírus. A Roseri está há 17 anos convivendo com o vírus. Ela é manicure e já enfrentou o preconceito diversas vezes. Não me espere como eu. Quando fiquei doente, tive que ter várias sequelas do HIV para poder estar bem aqui hoje. Então hoje faça seu teste. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Que as pessoas se conscientizem que a AIDS está aí e ela vem. E ela não arrebenta só com você. Ela arrebenta com os familiares, com os amigos. O preconceito ainda é muito grande. A AIDS não tem cara, cor, sexo ou idade. Por isso, a prevenção e a informação são o melhor remédio. É uma mudança de comportamento e um recado principalmente para quem tem filhos, pais, filhos aí na adolescência, que estão virando adultos jovens, né? Tem que ter conscientização, tem que pedir para os meninos fazerem a vacina do HPV, as meninas também. E lembrando que tem que dizer para os meninos, ó, tem que usar camisinha. E a menina tem que exigir que o guri use a camisinha, porque a vida é só uma. Depois não adianta chorar. A gente volta para o estúdio. Você acompanhou aí na reportagem um pouquinho do que está acontecendo em Passo Fundo nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E para a gente seguir falando sobre a doença, nós convidamos a médica infectologista do SAI, o Serviço de Atendimento Especializado, Clarissa Giareta Oleksinski. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao PFTV. O Brasil responde por cerca de 40% das novas infecções da doença na América Latina. Por que é que o nosso país concentra esse índice tão alto? Primeiro, é um país de bastante extensão, um país bastante grande e com uma população jovem bem grande também. Então, esses comportamentos que a população jovem acaba adotando são o que refletem nos números, né? Nos números tão elevados da doença aqui no nosso país. Já aqui, como você falou outro dia em entrevista aqui no Hora da Notícia, jovens e idosos nessas duas faixas etárias é onde está havendo o maior crescimento da contaminação. Isso, nós não chamamos de grupos de risco, pelo risco acontecer em todo mundo, mas são os grupos de maior chance, né? Que estão aparecendo mais nos últimos anos. Bom, prevenção é a única maneira que nós temos de proteção da doença. O uso da camisinha é indispensável. Há um percentual e uma possibilidade muito pequena de contrair AIDS que não for da maneira sexual. A maneira sexual, obviamente, é a mais comum, né? Mas as outras maneiras, por exemplo, fazer tatuagens, piercings, manicure em locais que não tomam os cuidados adequados, né? Assim como as hepatites podem vir junto. E a questão da transmissão vertical, que é da mãe para o recém-nascido, né? A mãe infectada pelo HIV durante a gestação, durante o parto e a amamentação também. Então, essas outras duas maneiras respondem por um percentual bem pequeno, mas que não pode ser deixado de fora. Bom, a gente, ao iniciar a reportagem, nós falamos que 23 pessoas morreram de AIDS em Passo Fundo no ano passado. Ainda que esse dado seja oficial, ele, infelizmente, não é verdadeiro. O número é muito maior. O número é muito maior, com certeza, porque os casos são subnotificados. Nem todos os casos de HIV são notificados. Como que nós podemos entender o subnotificado? O subnotificado é o caso que acontece em que a pessoa tem o diagnóstico, mas não procura um serviço de saúde, não está retida em uma unidade, então, não é de conhecimento da vigilância epidemiológica. Então, esse caso não vai para a estatística. É muito provável que esse número seja bem maior do que essas 23 notificações de morte em Passo Fundo no ano passado. Com certeza. Doutora, com relação ao diagnóstico, o teste é rápido e precisa ser feito, e é preciso tomar a decisão de fazer o teste? O teste é rápido, 15, 20 minutos, se tem o resultado definitivo no HIV, não precisa ser confirmado por laboratório, e basta realmente tomar a atitude de fazer o teste. Quem optar por não utilizar um serviço público para fazer o teste, pode adquirir esse teste na farmácia, se assim desejar? Pode procurar o seu médico, pedir que ele faça o pedido do exame, pode ser coletado em laboratório e se dirigir ao local de confiança para fazer. Com relação ao tratamento, há pouco a gente viu também na reportagem uma mulher que tem HIV AIDS. O tratamento trouxe muitos avanços na qualidade de vida das pessoas, mas ainda assim, junto com ele, vem uma série de manifestações. Com certeza. O tratamento vem com um pequeno número de comprimidos, com menos efeitos colaterais, mas obviamente ele não é isento desses efeitos. Então, não é uma vida 100% normal, como às vezes se quer passar. Bom, doutora, hoje é um dia emblemático, em que se fala sobre a AIDS no mundo inteiro, mas existem os outros 360 e tantos dias do ano que o SAI, inclusive, está à disposição da população, pelo Sistema Único de Saúde, para o esclarecimento. Exatamente. Durante todo o ano a gente faz essas testagens, os aconselhamentos, então a população pode se dirigir lá ao local para adquirir esses serviços. Qual é o endereço, doutora? Silva Jardim 714. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações, um dia muito corrido e de muito trabalho. Isso aí. Obrigada. Para marcar a Semana Internacional das Cidades Educadoras, ativistas, gestores públicos, organizações sociais e a comunidade em diversas partes do mundo, se mobilizaram com a ideia de pensar atividades para uma cidade melhor para todos. Em Passo Fundo, cerca de 250 alunos da Escola Municipal Fredolino Ximango participaram de oficinas educativas. Eu fiquei sabendo mais sobre a cidade e estou mais educada do que eu já estava. A pequena Janice já entendeu o quanto é importante pensarmos que os bairros, os espaços, as ruas, os territórios, as cidades grandes ou pequenas educam. Sim, o que precisamos é assumir esse compromisso nas nossas práticas cotidianas e nas políticas urbanas. A cidade é espaço de grandes lutas e mobilizações, um meio de integrar saúde, cultura e aprendizagem. E para criar essa conexão entre o território e a educação, foi que no Dia Internacional das Cidades Educadoras, registrado em 30 de novembro, pessoas se mobilizaram em diferentes partes do mundo para realizar ações em suas cidades. Aqui no Jabuticabau, na Escola Municipal Fredolino Ximango, cerca de 250 alunos participaram de oficina de artes com a Confraria das Artes, de isogravura com o Museu Histórico Regional, junto ao projeto Andar Seguro da Coleurbi, oficina de dança, oficina de trânsito seguro com a Guarda Municipal de Passo Fundo. A maioria dos acidentes, 90%, vem de uma infração de trânsito. Ligar um pouco mais o celular e prestar mais atenção, né? Esperar sinais, essas coisas. Tem que obedecer as orientações, né? Ah, como se compara no ônibus principalmente, no trânsito também. Se bem que a gente pode avisar os parentes também, né? Como os sinais, as placas, a gente aprende bastante. E também a aula de dança descontraiu um pouco a gente, tipo, deixou a gente mais confortável. Atividades que envolveram a comunidade escolar e projetos da UPF como de extensão Jornada Nacional de Literatura, que pensa a formação de leitores atentos e sensíveis, enxergando na cidade um território educativo e literário. Mostrando, então, que a jornada continua, que essas frentes, essas mobilizações, essas ações com as escolas, as escolas como nossas parceiras, realmente. Então, nós, vindo aqui na escola, realmente a gente quer mostrar que há essa mobilização. Quando a gente diz que a jornada é uma grande movimentação cultural, ela é uma grande movimentação cultural em que a gente se alia a outras áreas, as outras áreas de conhecimento e mostrando todo o potencial que a escola tem, o potencial leitor das crianças. Outra frente é o programa Universidade Educadora, que pensa ações de mobilidade urbana para uma cidade também sustentável e inteligente. Primeiro, chamar a atenção para esse tema, que é uma das grandes bandeiras, talvez a grande estratégia do programa Universidade Educadora, que é promover esse conceito aqui na nossa cidade, na nossa região. E, segundo, trazer a nossa universidade de um jeito que ela faz já, desde o seu princípio, que é se constituir como uma universidade comunitária, uma universidade que está enraizada no seu território e se aproxima da sua comunidade. Então, as ações hoje na escola, elas têm esse cunho de promover e construir cada vez mais esse tratamento de laços e o ganho formativo que traz para todos nós. Passo Fundo vem caminhando aos poucos para se transformar em uma cidade educadora. Tem ouvido as crianças e está repensando suas práticas políticas, sociais e ambientais. E até os pequenos sabem que a educação coletiva é a principal estratégia para que o desenvolvimento aconteça. E o que a gente pode aprender com a cidade para ser melhor, para construir uma cidade melhor? A respeitar, ter paz, harmonia na cidade. Tipo, você me conta alguma coisa, eu posso contar para o meu colega e para outro que a gente vai formar a cidade mais melhor. O edital de licitação das obras da Avenida Brasil em Passo Fundo foi revogado pela Prefeitura. A Comissão Permanente de Licitações e Julgamento deverá se reunir para definir a possibilidade de alteração desse edital, mantendo, é claro, critérios de qualidade da obra. A revogação foi necessária porque as empresas interessadas não atenderam às exigências técnicas. A readequação deve ser feita no mês de dezembro. O anúncio das obras na principal avenida de Passo Fundo foi em março desse ano e a previsão era que as obras iniciassem em julho. O investimento previsto é de R$ 17 milhões. E apenas uma empresa manifestou interesse na concessão do transporte público de Passo Fundo. A empresa StatBus de Santa Cruz do Sul propôs operar na cidade com uma tarifa de R$ 3,03. Com 50 anos de existência, a StatBus tem a concessão em diversas cidades gaúchas e também atua em vários segmentos do transporte. A comissão de licitação começa a analisar os documentos para verificar se a empresa interessada está adequada às exigências. Já a Coleurbe, empresa que detém a concessão do serviço atualmente, não apresentou proposta, mas, através do departamento jurídico, informou que ingressou com a ação para cancelar o edital. A Coleurbe diz ter interesse em participar da licitação, mas entende que o edital não é claro em vários pontos. Depois do intervalo, o quadro Acorde é sobre o Eco Festival Multicultural, que acontece no próximo fim de semana, aqui em Passo Fundo. A gente já volta. Apoiar estudantes com dificuldades de aprendizagem ou com alguma deficiência. Essa é a proposta do projeto Aluno Apoiador, aqui da UPF. Nessa semana, aconteceu o fechamento de mais uma etapa do projeto. Olha só. A Luana cursou Engenharia de Alimentos aqui na UPF. Nesse tempo, ela precisou de auxílio em algumas disciplinas do curso e procurou ajuda do projeto Aluno Apoiador. Hoje, ela faz mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e se tornou também uma aluna apoiadora. Um grande crescimento, tanto pessoal como profissional. E eu só tenho a agradecer ao SAIS por essa oportunidade. Então, tanto como aluna apoiada, como apoiador. O projeto é formado por 35 estudantes bolsistas apoiadores, 30 voluntários e 8 professores. A novidade deste ano são as videoaulas, que podem ser acessadas pelo YouTube no canal do SAIS. O aluno apoiador pode oferecer acessibilidade pedagógica e de locomoção aos estudantes com deficiência, seja ela física, auditiva ou visual. Além disso, são oferecidas oficinas, como, por exemplo, a Oficina de Liderança e de Comunicação. Em 2017, mais de mil estudantes receberam apoio do projeto. O projeto faz parte do SAIS, que é um espaço onde a gente procura garantir a acessibilidade e permanência do aluno. E uma delas também tem a lidar com aluno que tem dificuldade de aprendizagem em alguma disciplina. Então, as aulas de apoio vêm em conta disso, de poder auxiliar o aluno, através do seu próprio colega, a vencer as suas dificuldades, as suas barreiras, as suas dúvidas. E se no próximo ano você tiver alguma dificuldade, sabe que pode contar com a ajuda do projeto Aluno Apoiador. O nível dos alunos que têm interesse em fazer parte do projeto como alunos apoiadores, eles também podem procurar o setor. Normalmente, no início de março, a gente divulga um edital de lançamento desses alunos, para que eles possam saber a disponibilidade para concorrer às bolsas e poderem apoiar outros colegas. Está pensando em passear ou fazer alguma atividade ao ar livre no fim de semana? Então, dá uma olhadinha na previsão do tempo. Sábado, será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima alcança os 30 graus. O domingo também será ensolarado. A mínima é de 17 e a máxima alcança os 32 graus. Sexta-feira, dia de você ficar por dentro da agenda de competições dos atletas apoiados aqui pela UPF. O atleta Tiago Pérez participa do Ironman Mar del Plata, na Argentina. O triatleta Ricardo Rosa participa do Challenge Brasil em Jurerê Internacional, Florianópolis. O ciclista Ismael Giaçon disputa a sétima etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill, na cidade de Feliz, aqui no Rio Grande do Sul. E o Esporte Clube Vila Nova Independente participa da primeira Copa Salto do Jacuí de Futebol 7 de Base em Salto do Jacuí. Já pelo Campeonato Estadual da Nova Liga de Futebol Infantil, as categorias 2006 e 2007 jogam no Centro de Treinamentos em Passo Fundo. O Natal Encantado 2017 de Palmeira das Missões começa amanhã. Na programação de abertura tem, é claro, a chegada do Papai Noel e show de fogos. Também estão sendo arrecadados brinquedos na campanha Natal Solidário. As doações podem ser feitas até 22 de dezembro no Centro Cultural Bolicho da Praça e também na Prefeitura. A abertura do Natal é a partir das 8 da noite, na Avenida Independência, bem no centro da cidade. E você gosta de filmes sobre histórias de sobrevivência, mas também com muito romance? Então confere aí a nossa dica para esse fim de semana. Eu tenho uma cirurgia de emergência para performar em Baltimore. Eu vou voar para onde eu tenho hoje para chegar lá para amanhã. Você pode me ajudar? Sim, eu acho que nós temos o mesmo problema. Eu tenho uma ideia. Então, qual é a rush? Eu estou casando amanhã. Obrigado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Alguém está olhando para nós. A pilot não foi a planejada. Ninguém sabe onde nós estamos. Nós temos todos nós. Nós temos todos nós, nós e você. Nós talvez moramos juntos. E eu não sei mesmo. E eu não vou morar. Não hoje. Ben! Alex! Alex! O grupo de danças folclóricas da UPF está comemorando 20 anos. E uma exposição com figurinos, adereços, fotografias e lembranças foi criada para marcar a data. A exposição ficará na Galeria Estação das Artes, no Parque da Gare. A visitação é aberta ao público e termina domingo com um espetáculo a partir das 5 da tarde. Atrações artísticas, oficinas, teatro, arte circense, meditação. Tudo isso em um festival que vai acontecer em 3 dias em Passo Fundo. O Eco Festival Multicultural é o assunto do Acorde de hoje. Trazer experiências de imersão em uma sociedade alternativa consciente. Bem, essa é a principal proposta do Eco Festival Multicultural. Um evento que acontece durante 3 dias em Passo Fundo. Para a gente entender um pouquinho mais dessa proposta aí que tem como princípio ativo a aproximação com a natureza e também com a cultura. Eu vou bater um papo então com o grande motivador dessa iniciativa. O fotógrafo Gui Benck, que nesse caso está como organizador desse festival, né? Que explica para a gente, é a primeira vez que esse festival acontece em Passo Fundo. Quais vão ser as atrações? O que a gente pode adiantar para os interessados que querem participar dessa atividade? Então, Pani, é a primeira edição desse festival aqui. A nossa ideia é que esse movimento se perdure para os próximos anos, né? Então, a gente resolveu fazer essa primeira edição trazendo artistas locais, bandas locais, pintores, expositores daqui da região de Passo Fundo, principalmente. Fornecedores de bebida, de comida, todo mundo daqui para movimentar a economia daqui de Passo Fundo. Esse festival tem o objetivo de trazer o contato com a natureza, né? Para as pessoas terem contato com a natureza, poderem acampar lá durante os 3 dias. A gente vai ter estrutura para receber as pessoas, elas acamparem, tomarem banho, enfim. Se alimentarem durante os 3 dias do festival. A gente está com mais ou menos umas 20 oficinas, desde oficina de yoga, oficina de astronomia, oficina de slackline, trilha no meio do mato e tal. As pessoas terem contato com coisas diferentes, né? E também durante a noite vão ter show durante os 3 dias, né? Queria que você falasse a respeito de onde vai ser o local, então, onde esse evento vai acontecer e como essa estrutura está sendo preparada para receber as pessoas. A gente está com estrutura de camping, né? A gente vai ter um restaurante também, produzindo comida durante os 3 dias do evento. O acesso ao festival, o local do festival é atrás do Parque de Rodeios, aqui do Passo Fundo, no Complexo Turístico da Roselândia. A gente tem um ônibus da cidade, que sai do centro e vai até a Roselândia, que é o centro da Roselândia, essa linha aí. Vai cair na porta do festival, tem um mapa. Cola um mapa aí. Tem um mapa para as pessoas se localizarem, podem abrir no celular e conferir durante o trajeto para chegar no... Então, dia 8, 9 e 10 de dezembro. 8, 9 e 10, isso aí, feriado, aqui passou um dia 8, né? Então, a gente gostaria que as pessoas fossem lá e acampassem, justamente, essa é a proposta diferente do evento. Compre o ingresso, é um passaporte, né? Com o passaporte dos 3 dias. Com o passaporte dos 3 dias, isso está disponível no site do festival, é com o festival.com. Todos os públicos, todas as idades. Porque a gente quer família, a gente quer pessoas, não é um festival exclusivamente de música, né? É um festival de múltiplas artes. Então, toda a grana que a gente está conseguindo, através da venda dos ingressos, que já está rolando no site, doações de materiais que a gente vai fazer, a grana que vai entrar da cerveja, da comida, essas coisas assim que a gente vai ter, é tudo para pagar os custos de estrutura do festival, né? E, principalmente, para guardar um fundo em reserva para o próximo evento. Deixar bem claro que todos os artistas que estão no evento, e também o núcleo da organização, não está ganhando nada. Então, está todo mundo ali tocando e trabalhando de graça, né? Porque visualizaram nesse evento uma proposta a longo prazo para a cidade. Então, isso é bem importante deixar só o Charles aí. Claro, excelente. Ótimo, Gui, muito obrigada. Viu o sucesso com esse evento que é para todos nós aqui. Isso aí, eu te agradeço pelo espaço. Imagina, a gente que agradece. Sucesso mesmo. Bota aí na tua agenda, participe então do Eco Festival Multicultural. O Acorde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta, então, na próxima semana. Acorde para todas as formas de arte. Até mais. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. O Hora da Notícia volta na segunda-feira.